Salve, salve, família Gnobre! Hoje tô aqui começando mais um videozinho pra vocês e mano, no vídeo de hoje eu vou pegar a Minimoto do Renan, mano. Eu sempre tive vontade de andar de Minimoto. Uma vez eu andei na do Roma, mano, na rua de casa ainda e me deu muita vontade de comprar uma, mas mano, não me interessa agora pra agora uma Minimoto. Essa aqui, mano, é a Minimoto do Renan, mano. Eu acho ela muito top, ela é bem melhor que as outras Minimoto, mano. E ela é da Yamaha, mano. Eu curti ela pra caramba. Nunca dei uma voltinha, eu quero dar uma voltinha hoje, mano. E mano, pra quem sabe, eu tô sim à procura de uma moto. Lá no Instagram eu contei. Se você não me segue no Instagram, mano, me siga. Que lá eu tô contando todas as novidades, mano. Eu tô querendo tirar na carteira, eu tô querendo comprar uma moto pra minha primeira moto, né, mano. E mano, o complicado é que o Renan, ele trampou dois dias seguidos, mano. Ele chegou hoje, ele tá cansado. Eu vou pedir a moto emprestada pra mim poder dar um rolê, mano, que eu tô com muita vontade de andar com a Minimoto, mano. Não tem noção à vontade, velho. E mano, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que eu devo comprar uma Minimoto ou uma moto normal, mano? Se você quer que eu compre o seu Minimoto, comenta um. Se você for assim, Gui, eu achei melhor você comprar uma moto normal, comenta dois, fechou? Então vamos lá pedir pra ele, ver se ele deixa eu andar na Minimoto, mano. Mano, eu quero andar naquela Minimoto, mano. Tô com muita vontade. Que quando eu queria andar na do Roma, eu só andei uma vez, ainda foi pouquinho, que o Renan queria andar também, mano. Ah, sim. Será que o Renan deixa? Eu acho que é, é bonzinho, mano. É, foi de boa? É, de boa. Eu vou lá pedir pra ele, ver se ele deixa eu andar um pouquinho. Vai lá, vai deixar assim. Eu também queria te parabenizar, o seu 100K, mano, bateu. 100K, mas acredita, mano? Foi, foi o quê? Dois, três dias que foi, pô, bateu. 100K. 100K, mano. 130 já, mano. Eita, pera, eu já vim pra aqui, mano. Você acredita, mano? Eu acho que agora ninguém da casa tem menos de 100K, mano. Sim, ninguém tem menos de 100K, mano. Mano, tá, tá. Cara, foi muito rápido. Foi realmente, mano. Foi muito rápido. Pera aí, parabéns pelo 100K e parabéns pelos 18. Valeu, mano. Nossa, 18 aninhos, 100K. Nossa, moleque, tô... Que desanjo aqui em 100K. Deixa eu ver se o Renan deixa eu andar agora na mini-moto, mano. Vai lá, acho que vai marchar assim, né, bonzinho? Mano, eu tenho um pedido pra você, mano. Espero que você deixe. O Miguel falou que você ia deixar. Se tiver no meu alcance, mano, deixa assim. Eu vi aquela mini-moto lá fora, mano. Eu tô morrendo de vontade de andar, mano. Cara, é bonitinho, né? Você empresta ela pra mim pra me dar um rolê com ela? Empresta, mano. Só que... Pode ser depois? Mas eu não quero andar agora, mano. Não é que eu vou ir buscar a McDonald's com ela lá agora, mano? Você vai comprar a Mac? Ah, também quero um, mano. Não, eu quero um pra você. Você compra um pra mim? Mas pode ser depois? Fica ruim pra você ou não? É que eu vou ter que sair, mano. Eu vou no dentista, é rapidão. Eu só vou dar um rolê com ela, mano. Então, é... Eu tô gravando agora aqui, mano. Vai sair agora, agora? Será que... Eu não me empresto você, mano, mas... Agora, agora não vai. Eu vou pra gravar esse vídeo já, ó, desde tempo, tá ligado? Não, então, beleza, mano. É, mano, eu vou ter que esperar pra mais tarde. A vontade de andar de mim em moto vai ter que esperar um pouco, mano. Não, mas não leva a mão não, mano. Não, que isso. Ele vai gravar o vídeo, então eu vou ter que esperar. Agora, mano, não tem ninguém em casa. Vou ter que ficar esperando a casa sem fazer nada. Mas ele faz o quê, mano? Espera... Mas não leva a mão não, pra ele. Mas se você precisar da moto, tá na mão. Não, beleza, mas traz o Mac pra mim que daí fica tudo certo. Fechou? Faz sim, mano. Rapaziada, mano, o Renan vai ter que sair agora, agora, agora. E agora, mano, eu tenho dentista e eu só vou ter que voltar daqui dois dias aqui na casa que eu tô em semana de prova. Então, eu tô lascado, mano. Eu acho que se eu pegar a moto só um pouquinho, não vai brigar não, mano. Eu vou dar um rolezinho, tá ligado? Eu vou pegar só ela um pouquinho, mano. Eu vou ter que andar agora com ela, velho. Ô, Miguel. Oi? O Renan tem que sair com a mini-moto, mano. Agora, agora, mas eu tô com lombriga de andar com ela, mano. Ele acabou de comentar comigo que ele ia sair com ela. Ele falou, mano, que tem que ir lá no Mac, mas eu vou pegar ela. É cinco minutos. Não fala que foi eu, não. Deixa ele ficar aí preocupado. É cinco minutos, mano. Se ele ficar com a câmera aí, mano, se ele fazer alguma coisa, ficar preocupado, você filme isso pra mim, beleza? Vai pegar o bagulho mesmo deles. Não, é. Cinco minutos, mano. Eu vou dar só uma volta aí no bairro, mano. Dez. Certeza. Cinco minutos, então. Absoluto. Absoluto, mano. Qualquer coisa, fala que foi o Gui que mandou, mano. Renan, você tá ouvindo aí, né? Não tinha nada a ver com isso. Tá, beleza. Mano, não. Ele ia trazer o Mac pra mim, né, velho? Ele falou que ia trazer pra mim também? Ah, ele vai trazer sim, mano. O Renan é de boa, mano. Com isso. Ah, mano. Eu tô com fome, velho. Também tô. Então, faz o seguinte. Vai, vai, você faz com pastel alguma coisa pra mim. Então, beleza, beleza. Eu vou ligar a Minimoto lá fora pra ele não ouvir, mano. Senão ele vai sair correndo. Ele vai pegar o Minimoto Caminho. Ele vai dar só lá fora. É. Você vai até de capacete, mano? Eu vou, mano. Você é louco? Mas você vai dar na Rogue? Pô. Eu vou dar bem pouquinho, mano. Não é perigoso, polícia, não? Não, não. Não, né? Não sei, você dirige. Ah, ah. Você sabe como é que liga ela? Hã? Sabe como é que liga ela? Não, mano. Não? Eu vou ter que descobrir uma sorte. É aqui, ó. Puxa esse negócio aqui e pisa aqui, tá ligado? Só que antes, você tem que ver como... Ah, aqui tá no off, ó. Você tem que colocar aqui, ó. No start. Daí ela liga. Aí você vai ligar, ela vai acelerar. Aí pra você entrar, você tem que colocar aqui, ó. Beleira. Ah, tipo automático. É. Ó, qualquer coisa... E eu não tive nada a ver com isso. Não. Então eu vou lá, mano. Vai. Peguei a Minimoto, mano. Vamos dar um rolezão. Bora, bora, bora. Mano, espero que o Renan não fique bravo. Porque, mano, se ele ficar bravo, eu tô lascado, mano. Ô, a motinha faz barulho, mano. E corre, véi. Nossa, mano, como corre, véi. Nossa, velho. É muito rápida. Passar no quebra-mola. Bora dar mais um rolezinho, mano. Mano, eu tenho muita lúmbriga com moto pequena. Quando eu dei a do Pedro, mano. Do Pedro Trapasson. A Minion Hort, véi. Eu fiquei louco por ela. Você não tem noção como eu fiquei doido. Os caras acham a graça, mano. Que moto louca, véi. Então vamos ali pegar a Minimoto que tá na garagem, que eu deixei ela ali. Pra poder ir buscar esse McDonald's lá, buscar esse lanche. Demorou? Então vamos lá pegar a Minimoto. Ô, Renan. Oi. Você não vai esquecer do meu lanche, né, Léo? Não, não. Pode chamar. Ué. Já abri a porta aqui já pra pegar a Minimoto aqui, mano. Não tá perto da piscina? A gasolina tá aqui, mano. Será que tu perde a porta da piscina? É, mano. Será que tem um ladrão de Minimoto aqui na casa? Ladrão de Minimoto. Não, não é possível. Deve estar ali na garagem. Não, de... Tá até aqui, ó. Bom, rapaziada. Eu deixei a Minimoto ali na garagem. Tava ali. Viu por Deus. Pode ir aqui na pracinha? Nossa, mano. Eu tô muito feliz com essa moto, mano. Muito feliz. Você não tem noção, tio. Vamos subir na grama? Será que dá pra fazer trilha com ela, mano? Porque se der, mano, é muito da hora, velho. Vai ser muito louco. Eu vou tentar fazer uma trilha com ela. Vou ver se o Renan me empresta, porque, velho, é muito gostoso. Galera, eu vou ter que comprar uma Minimoto dessas. Sério, velho. Olha. Olha, 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 olha. E todo mundo tá olhando, mano. Tem um pessoal ali. Vai, vou dar mais uma andadinha pra cá, mano. Eu tenho que fazer o quanto rápido, mano? Pro... Pro Renan não ter que sair com a moto, mano. Eu não quero que ele fique bravo, velho. Eu tô com medo, sabe por quê? Eu não pedi pra ele, velho. Esse que é o problema. Não ter pedido, velho. Nossa, que decidão. Vai, vamos entrar de novo. Vai. Renan, desculpa, hein, galera. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Todo mundo vai no canal do Renan e fala assim, deixa o guia andar. Pra ele não ficar tão bravo. Beleza? Vai lá e comenta. Deixa o guia andar e se inscreve no canal dele também. Pra não andar B, ó. Mano, eu vou ter que voltar pra casa logo, velho. O Renan deve estar muito bravo. Eu tô com medo dele me ligar, mano. Sério mesmo. Vai, eu vou só dar mais uma voltinha na praça. Vamos mandar certinho pra não dar problema, né, mano? Agora eu tenho que achar o caminho de casa, mano. Eu tô muito longe. Vocês não têm noção de como eu tô longe de casa. Vai, eu quero ir pela grama. Quase caiu, mano. Quase, quase, quase. Tô tão na emoção. Nossa, mano. Quase caí. Não, 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 não. Você não fez isso, não. Oi. Eu tô louco pra gravar o vídeo aqui. Não, não, não. Você não fez isso. Ô, você pediu pra mim. Eu falei pra você que não. É, Renan. Beleza? E essa câmera na minha mão aqui? 6, 2? Eu tava na lubriga, Renan. Desculpa, desculpa, desculpa. E eu gravo aqui, eu tava gravando desde cedo. Mano, não saísse, não saía, não saía. Não, agora como é que você não viu uma câmera desse tamanho no meu bolso, velho? Tava assim, ó. Sabe o que que eu não vi? Porque todo tempo que eu tô gravando aqui, eu tô gravando tipo olhando na câmera. Não, eu gravo tipo assim, ó. Olhando pro Miguel assim, conversando com ele. Oi. Eu fui até lá em cima, lá em cima da sacada. Pessoal vídeo escondido? Eu tava lá. Eu quase caí com a minha moto, cara. Tinha umas meninadas olhando. Mano, mas tava olhando muito. Daí eu fiquei prestando atenção, eu quase caí, mano. Ela mandou aquela bambeada pra cair, mas eu falei, nossa. Foi Deus, mano, foi Deus. Mas eu tava com muita lombriga, mano. Matou a minha lombriga. De coração, matou, matou. Matou sua lombriga e matou o meu vídeo. Desculpa. Mas não matou a minha fome, velho. E não comprei seu pastel, mano. Ó, eu comprei seu pastel com ele. Eu prometi um pastel. Você ia me dar um pastel, você não comprou pastel. Não, eu não comprei, mano. Ele ia comprar o Big Mac pra mim. Você roubou a motinha e foi dar um rolê e não comprou o Big Mac. Mano, você tem que ter a noção de quanta gente olha, mano. Renan, você sabe, mano. Você é o dono da... Você sabe quanta gente olha, mano, pra mim de moto. É que olha, olha assim. É muito louco. Mano, é outra sensação, você não tem noção. Sério, eu vou dar uma volta, tipo ela. E... Dá uma volta. Ah, agora já... Já era, já. Agora, mano. Só um todinho. Tá aí também. Renan, culpa de coração mesmo. Foi muito de coração, não queria ter te magoado. Acabei com o teu vídeo. Eu te ajudo, mano. Ajuda, então, tá? Eu compro o Big Mac. Beleza, mano? Eu compro o Big Mac pra ajudar. Agora, matou o meu vídeo. A minha lombriga tá saciada, mano. Mas é mesmo feito. Agora você não ficou bravo. Não, mano. Bravo não. Porque eu pensei que você ia ficar bravo, mano. De coração, eu pensei que você ia ficar muito bravo. Não, não. Bravo eu não fico, não, mano. Então, beleza. Você não ficou bravo, não. É só aqui no tempo, que daí agora eu vou ter que arrumar outro dia pra poder fazer, porque eu nem sei que horas são mais nessa brincadeira. Desculpa, desculpa. Não, mas demorou. A minha lombriga está morte. Demorou. O moto tá aí, tá aí na mão. Beleza. O vídeo do McDonald's que não vai sair hoje. Mas eu vou ajudar você. Pode deixar. Eu compro o Mac. Eu acho que ele ainda uma hora vai me trovar. Eu vou deixar você terminar seu vídeo agora. Eu não vou deixar você terminar seu vídeo agora. Galera, se você gostou, dê seu like. Vai no canal do Renan. Valeu, mano. Se inscreve no canal do Renan. Já já é 100 mil inscritos. Mano, pode. Tá quase. Pode sair aqui. Obrigado pela minha moto. De coração mesmo, Renan. Não, mas eu não tenho deixado nem mais de nada. Não, de nada. Acabei com o vídeo. Então, galerinha, valeu. Até a próxima. Se você gostou, deixa o like. Compartilha com a avó, com o avô, com o bisavô, com o priminho de 5 anos. Beijo no coração. Tchau.